De volta ao Brasil Esportes, agora vamos falar um pouquinho de Libertadores pela terceira fase da competição internacional em frente do Tolima, fora de casa. A derrota no Grenal do último sábado no Beira Rio, por 1 a 0, foi a primeira de Eduardo Kolder em oito jogos no comando da equipe. Para Rodrigo Lindoso, o resultado negativo não vai atrapalhar o jogo desta quarta-feira. Melhor, servirá de alerta. Serve de alerta para os próximos jogos, essa questão de, principalmente no primeiro tempo, a gente começar mais ligado. Não são todos os jogos, mas requer uma atenção sempre, porque às vezes tomar um gol ali no início pode dificultar muito o decorrer do jogo. Vencer o Tolima nesta quarta é um passo e tanto, não apenas por tranquilidade, mas para manter o 2020 Colorado vivo e com um desfalque provável. Moisés, ainda sente dores no tornozelo esquerdo e deve ser baixa na partida. Guerreiro não passa por uma boa fase, ainda mais depois do Grenal. Dentro deste cenário, cresce a importância do jogador em balançar as redes. Tem mistério, né? Ajudar, tem que estar chegando um bola nele sempre, né? Isso aí é uma coisa que a gente se cobra. E certeza que nosso treinador também vai estar treinando em cima disso, para ter mais quantidade de bola chegando no Paolo. É, mas alguns jogos chegaram nesse ano já, outros não. Também, não vou dizer que é normal, mas são coisas que acontecem no futebol. E que a bola chegue ao Guerreiro, André, porque nos primeiros jogos da temporada 2020, realmente, o Guerreiro não teve um bom aproveitamento. E você viu que o calendário não dá trégua ao Internacional, né? Libertadores, Gauchão, Libertadores novamente. E hoje, o Kolde não vai poder contar com o Moisés. O Moisés foi praticamente contratado para isso, né? Para dar mais agressividade em seu setor. Como é que você prevê essa partida contra o Tolima, André? Ah, é sempre complicado, né? Jogo eliminatório, assim, o time tem que estar muito preparado, muito focado no jogo, descansado. E a dificuldade do calendário do futebol brasileiro é essa. Teve que jogar um jogo pesado no final de semana contra a equipe do Grêmio. E agora tem esse jogo complicado contra o Tolima. Mas os times também têm uma estratégia de preparação. Por exemplo, o Tolima pode ter se descansado para esse jogo para jogar só contra o Inter. Ter tirado um pouquinho o pé lá no campeonato local para enfrentar o Inter. Mas o Inter tem capacidade pelo que mostrou contra a Universidade na primeira fase. Já o Tolima, que um dia eliminou o Corinthians, passou pelo Maracá.